Olá, comunidade Porto S. Quero fazer um convite especial para você e toda a sua família. No dia 2 de outubro, no Tapeçal, Padre Cisto Leilões, iremos realizar o segundo leilão sólidário em prol do Hospital de Amor. Nós sabemos que essa é uma causa muito nobre, uma causa de amor. Por isso, você é o nosso convidado especial para doar prenda, para arrematar as prendas no dia 2. Venham conosco nessa causa de amor, nessa causa tão nobre. Você é o nosso convidado especial. Vamos junto nessa luta! Olá, pessoal! Aqui é o vice-prefeito Joaquim dos Mandes. Quero convidar você para, junto conosco, no dia 2 de outubro, participar do segundo leilão do Porto Nacional Direito de Viver, que será realizado pelo Hospital do Amor, a partir das 12 horas, no leilão Padre Cícero, sentido Porto Palmas. Amigos de Porto Nacional e região, venho aqui convidar vocês para o nosso segundo leilão em prol do Hospital do Amor de Barretos. Dia 2 de outubro, com início às 12 horas, lá no Tapeçal do Padre Cício. Abra seu coração, faça as doações, vamos lá com a gente no leilão, ajudar a arrematar, vamos ajudar quem precisa, essa causa é nobre. Tchau, tchau!